O Brasil vai pegar fogo? O que que tá acontecendo? Depois do partido de Jair Bolsonaro pedir a anulação das urnas e Alexandre de Moraes, além de negar o pedido, multar o PL, partido de Bolsonaro, o presidente convocou as Forças Armadas. E agora, o que será que vai acontecer no Brasil? Se o Brasil realmente vai pegar fogo e Lula não vai conseguir tomar posse ou sequer ser diplomado agora em dezembro, você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber cada vez mais análises políticas. Eu já disse aqui, eu não tenho vergonha. Esse é o melhor canal de análises políticas do YouTube. Você não vai achar outro. Então aproveita, inscreva-se e ative o sininho para você não ficar desinformado e saber não só o que tá acontecendo, mas o que vai acontecer no Brasil. Primeira coisa, é preciso a gente fazer uma cronologia de tudo que aconteceu essa semana e foi muita coisa. Primeiro, o PL, ou Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, partido de Bolsonaro, ingressou com uma ação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a anulação de mais de 255 mil urnas utilizadas no segundo turno. Por que o PL pediu a anulação dessas urnas? Segundo ele, o partido, todas essas urnas eram fabricadas antes de 2020 e essas urnas continham o mesmo log, ou seja, o mesmo número de identificação. E com isso, era muito difícil ou impossível, segundo o PL, que essas urnas fossem identificadas para se fazer uma auditoria. E, na visão do partido, já que não dava, na teoria e na visão deles, para serem auditadas, essas urnas precisariam ser anuladas. E aí, anulando-se essas urnas, de acordo com o relatório do próprio PL, feito com o Instituto Voto Legal, Bolsonaro teria ganhado a eleição com 51%. Mas vamos entender a real dessa história. Primeiro, de acordo com a própria Justiça Eleitoral, o número de log não é a única forma de identificação das urnas. Segundo a Justiça Eleitoral, as urnas emitem um certificado digital individual. E com isso, com esse certificado digital individual, e é que bate ali com os boletins de urna, você consegue identificar da onde saíram os votos e da onde essas urnas estiveram. Então, seria possível identificar as urnas diferente do que o relatório do PL, do partido de Bolsonaro, dizia. Mas mais do que isso, assim que entrou o pedido no TSE, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, não só negou o pedido 12 minutos depois, foi muito rápido, mas ele também pediu para o PL fazer o mesmo relatório, a mesma acusação englobando o primeiro turno. Afinal, as mesmas urnas utilizadas no segundo turno foram utilizadas também no primeiro. Então, se o PL achava que o segundo turno deveria ter essas urnas anuladas, para que, assim, o Bolsonaro tivesse alguma chance, ou para que a eleição, como dizem os bolsonaristas, fosse justa, o TSE diz, então, se há esse problema, também vamos verificar o primeiro turno e anular o primeiro turno. E aí vem um grande problema. Por quê? Porque se o mesmo processo tivesse sido feito no primeiro turno, o PL, que foi o partido que mais elegeu deputados, 99 deputados, perderia boa parte desses deputados. Boa parte dos deputados eleitos pelo PL perderiam os mandatos que conquistaram se essas mesmas 200, mais de 265, 255 mil urnas fossem anuladas, como queria o PL. O PL queria só para o segundo turno e o Alexandre de Moraes falou, não, me manda o relatório do primeiro, até porque se você não me mandar, o pedido já vai ser negado de ofício. E aí, no dia seguinte, o PL, para não ferrar com os próprios parlamentares que elegeu, afinal, parlamentares eleitos significa mais fundo partidário, mais fundo eleitoral, mais dinheiro no bolso dos caciques dos partidos, o presidente do PL falou assim, não, a gente não vai mandar os dados sobre o primeiro turno, porque se a gente pede a mesma anulação no primeiro turno, ia causar um grande tumulto social que muitos parlamentares que foram eleitos iriam perder o mandato e os votos de muitas pessoas seriam anulados. Ora, se os votos de muitas pessoas seriam anulados no primeiro turno, por que não há importância nenhuma de anular os mesmos milhões de votos também no segundo turno? Mas tudo bem, o PL respondeu isso, que não iria pedir o mesmo teor relacionado ao primeiro turno e deixou isso para o tribunal, e aí, automaticamente, Alexandre de Moraes negou a ação, o pedido do PL de anulação dessas mais de 255 mil urnas. Mais do que isso, Alexandre de Moraes, além de não ter aceitado o pedido do PL logo de cara, isso frustrando muitos bolsonaristas, apoiadores mais radicais ou mais fiéis ao presidente, e até o próprio presidente, o Alexandre de Moraes, além disso, multou o PL em mais de 22 milhões e, para garantir que o partido pagasse, bloqueou o fundo partidário do PL. Ou seja, o dinheiro que está na conta do PL foi bloqueado. O Alexandre de Moraes alegou litigância de má-fé. O que significa litigância de má-fé? É quando alguém entra na justiça sabendo que não tem razão, sabendo que irá perder, mas só para procrastinar, para deixar, assim, atrasar as coisas e criar factóides ou narrativas, o cara entra na justiça. Essa foi a visão do Alexandre de Moraes. Mas essa visão e, principalmente, essa decisão irritou muito, muito, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que até foi incluído no inquérito que investiga as milícias digitais por conta disso e que em outro inquérito que vai investigar se o PL está usando o fundo partidário, que é dinheiro público, para promover atos antidemocráticos ou atos golpistas, mas irritou profundamente Jair Bolsonaro. Isso porque notícias já davam conta que essa ação do PL não era uma ação própria de Valdemar da Costa Neto, apesar dele ter se ferrado no fim dessa história toda, né? Era uma insistência de Bolsonaro de que seu partido questionasse o resultado das eleições e fomentasse essa narrativa de que Bolsonaro foi vítima de uma injustiça, de que Bolsonaro seria um perseguido pelo sistema, de que Bolsonaro teria sido roubado de alguma forma pelo sistema. E Bolsonaro estava muito mal com isso. Tanto que, no dia que o PL entrou com a ação com o pedido e entregou o relatório no TSE, Bolsonaro voltou a trabalhar. Afinal, ele estava 20 dias longe do Planalto e surgia notícias de que ele estaria doente com o Iris Pela, de que ele estaria com depressão e aí Bolsonaro até voltou para o Planalto. Tanto que, quando Alexandre de Moraes negou o pedido, ficou aquela expectativa de que Bolsonaro iria se pronunciar. Mas, no fim, Bolsonaro não se pronunciou. E aí, a partir disso, muitos bolsonaristas ficaram possessos mais do que já estão com Alexandre de Moraes e eles, que até o momento negavam, né, o caráter de golpe ou de golpe militar ou de golpe de Estado nesse movimento deles, tal. Falavam que era algo que eles queriam a justiça, investigar a justiça, investigar como foi o processo eleitoral. Eles desistiram dessa narrativa e partiram direto para a coisa do golpe mesmo. Você viu vários e vários bolsonaristas que falaram não dá mais para jogar nas quatro linhas da Constituição, a gente tem que ir para cima. artigo 142 que eu já expliquei aqui que a intervenção federal do artigo 142, aliás, que o artigo 142 não tem relação nenhuma com intervenção federal. Ela só mostra como funcionam as Forças Armadas e não tem nada ali além de mostrar como é que o cara entra e como o cara sai das Forças Armadas. Mas aí, muitos confundem isso com a tal intervenção federal que está na Constituição, mas que não prevê de jeito nenhum que o Executivo Federal, a União, interfira no Judiciário, que é o outro poder independente, assim como também não pode interferir ou ter uma intervenção federal no Legislativo, que é o outro poder independente. Então, isso estaria fora da Constituição. E aí, os bolsonaristas mais revoltados já assumiram que dane-se a Constituição, o Exército tem que agir e etc. E aí, para fomentar ainda mais esse clima bélico que surgiu, Bolsonaro, no dia seguinte, convocou as Forças Armadas, os comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica para uma reunião e espalhou para toda a imprensa de que a reunião se tratava sobre a decisão de Alexandre de Moraes e o que Alexandre de Moraes teria feito de negar o pedido do PL e multar o partido mostrando, segundo a visão de Bolsonaro, uma grave perseguição e uma grave injustiça que ele e agora o seu partido estariam sofrendo do judiciário e do judiciário eleitoral. E aí, a partir dessa reunião, muita gente ficou inflamada, todo mundo começou a falar e agora, será que os militares então vão agir? Os militares vão para as ruas? Os militares vão impedir a diplomação do Lula que acontece agora em dezembro e vão impedir a posse de Lula? Bolsonaro continuará presidente com a ajuda dos militares? Será que é isso que vai acontecer? E aí, eu estou aqui para te trazer luz, para te esclarecer tudo do que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, primeiro que essa reunião de Bolsonaro com os militares foi simplesmente para fechar uma agenda que o presidente terá no final de semana ou já teve, dependendo da hora que entrar esse vídeo e da hora que você estiver assistindo, de um evento militar. Bolsonaro vai participar de um evento militar. Então, assim, ele usou toda essa cortina de fumaça dessa reunião para inflar essa narrativa de que, olha, o exército está comigo e a gente vai agir para simplesmente fechar um evento militar, uma agenda num evento militar. Mais do que isso, esse encontro de Bolsonaro se viu para que as forças armadas de alguma forma demonstrem algum apoio para ele, para que Alexandre de Moraes deixe de tomar decisões monocráticas. Porque, assim, tudo que tem chegado de pedido no TSE, Alexandre de Moraes simplesmente tem encanetado e decidido sozinho, sem levar ao plenário. E Bolsonaro quer mostrar com esse gesto de que as forças armadas estão com ele, de que é injusto esse processo e que foi tudo injusto. tentar forçar de alguma forma politicamente de que o pedido do PL vá pelo menos a plenário. Mesmo que ele saiba que há uma tendência enorme que ele perca ali no conjunto dos ministros do TSE para que se inicie a investigação. Porque muita gente está achando que o pedido aceita ou não seria assim, aceitar, olha, realmente teve fraude. Não, aceitar significa aceitar investigar. Então, assim, Bolsonaro quer que pelo menos a justiça vote, o TSE vote, o corpo dos ministros vote para aceitar investigar ainda e ver se tem alguma coisa e etc. Então, assim, o objetivo de Bolsonaro principalmente está na questão do tempo. Como eu expliquei aqui semana passada, tanto o silêncio de Bolsonaro, a ausência dele, esse sumiço dele faz parte de uma jornada do herói. e ele quer construir essa narrativa de que ele foi injustiçado, de que ele foi vítima de uma injustiça, de que ele foi vítima de perseguição para depois ele sofrer ainda mais e em 2026 ele poder ser candidato a presidente de novo dizendo que é vítima de uma injustiça. Bolsonaro sabe que não tem o que se fazer legalmente para efetivamente reverter o resultado da eleição. Bolsonaro sabe que, a não ser que aconteça algo fora do natural uma tragédia, Lula será diplomado em dezembro e Lula tomará posse em janeiro. Mas Bolsonaro quer que essa questão das dúvidas sobre o processo eleitoral, de que a revolta popular de seus seguidores mais radicais, dessas pessoas que estão na porta dos quartéis, continue, porque à medida que esse processo vai se arrastando, a justiça eleitoral vai investigando, vai se tendo auditorias, por mais que no fim não mude nada, isso se arrasta e Bolsonaro continua no centro dos debates. E como eu expliquei aqui semana passada, esse é o grande objetivo do presidente, afinal, ele quer continuar sendo o líder maior da direita. Enquanto isso, adversários dele, ou ex-aliados, ou até agora aliados, como Romeu Zema, como Tarcísio, tentam se cacifar como futuro nome da direita. Enquanto Bolsonaro se mantiver como centro dos debates, ou ali as pessoas falando dele como grande líder da direita, ele tem mais força para ser candidato a presidente em 2026. Agora, se esse debate da eleição, se teve urna, não teve, sumir, Bolsonaro também naturalmente, sem a caneta, sem o orçamento e sem o poder de decisão na mão, que, por exemplo, Zema e Tarcísio Terão, ele some dos holofotes. Então, voltando, a pergunta inicial do vídeo, o que vai acontecer no Brasil agora? Os militares vão agir, Bolsonaro vai agir, Lula não vai conseguir ser empossado, Lula não vai conseguir tomar posse, não. O que vai acontecer agora é o que sempre acontece na política, construção de estratégia. Bolsonaro, desde o dia que foi derrotado na eleição, sabe que não vai ter outra alternativa, a não ser deixar o poder, deixar o Palácio do Planalto, mas ele quer, assim como Trump fez nos Estados Unidos, deixar o nome dele em destaque e ele criar um debate, criando a jornada do herói de que ele foi um injustiçado e as pessoas ficarem repercutindo isso e repercutindo principalmente o nome dele por muito e muito tempo, porque caso Lula não dê certo como presidente, o governo de Lula sofra algum revés, ainda mais em uma eleição que foi tão rachada, tão dividida em um país tão dividido, Bolsonaro poderá emergir e retornar como alguém que foi vítima de uma injustiça e que agora merece ser presenteado com a presidência em 2026 e etc, para que ele possa retornar ao poder e fazer aquilo que ele estava fazendo e que os injustos ou o sistema impediu que ele fizesse. Essa narrativa é a mesma de Lula, se você reparar, Lula construiu o tempo todo de que ele foi acusado na Lava Jato, preso na Lava Jato, simplesmente para não ter ganhado a eleição de 2018, que ele foi tirado da eleição de 2018 em uma grande injustiça, diz Lula, em uma grande injustiça e aí ele volta em 2022, depois do Supremo fazer a manobra para que ele pudesse voltar e ele diz, olha, eu fui um grande injustiçado, me tiraram da eleição de 2018 só para eleger esse cara e esse cara não deu certo, olha a inflação, olha o preço dos alimentos, olha tudo que está acontecendo, eu preciso voltar para unir e salvar o país, é a mesma coisa e a política é desse jeito mesmo, a construção de estratégia acontece a todo tempo, a construção de narrativa também acontece a todo tempo, então se você está esperando o exército na rua, tomando o poder, ainda mais o exército brasileiro que é formado por velhos muito ricos que ganham muito bem, que tem pensões para deixar para filhos e netos para o resto da vida e não querem perder isso ou nerds, pessoas muito inteligentes que passaram, que estão ali nas áreas técnicas do exército e que não tem o menor perfil para disputa, para guerra, para ir para campo ou pior ainda que esses dois grupos que são o comando do exército de qualquer forma enfrentem a resistência da comunidade internacional, afinal como eu digo comunidade internacional hoje se resume a China, Estados Unidos e União Europeia e esses três foram os que mais gostaram da vitória de Lula, nem os brasileiros gostaram tanto da vitória de Lula como China, Estados Unidos e União Europeia, o exército não vai enfrentar essa comunidade internacional para colocar ou deixar ou permanecer Bolsonaro no poder e enfrentar uma guerra, não é o perfil de quem comanda o exército e nem é o perfil histórico do exército afinal em 1964 por exemplo a mídia apoiava o que o exército fez, a comunidade internacional apoiava o que o exército fez, a grande elite econômica apoiava o que o exército fez e hoje nenhum desses três apoiam e o exército não vai trombar com isso. Então se você está esperando isso, desista. Efetivamente Lula será diplomado a não ser que aconteça uma catástrofe e será empoçado em 1º de janeiro mas Bolsonaro vai insistir e vai lutar para que a estratégia dele continue sendo fomentada esses grupos continuem na porta dos quartéis defendendo ele contra a injustiça de um sistema para que em 2026 ou antes caso Lula seja empichado e tenha eleição ele possa ser o concorrente ele seja o nome mais forte da direita. Mais do que isso loucura uso de tóxico exagerado ou burrice não tem outra alternativa além dessas três para acreditar em mais do que isso e quem está te falando é quem sabe muito sobre marketing político sobre construção de estratégia e sobre política que sou eu mesmo mas é isso muito obrigado por você estar aqui muito obrigado por você estar acompanhando esse vídeo repito deixa seu like aqui me xinga nos comentários eu sei que você bolsonarista vai falar mas a gente vai lutar vai mudar o país vai mudar porra nenhuma ninguém nunca mudou isso aqui política serve para gente igual eu ganhar pouco dinheiro gente igual os políticos ganharem muito dinheiro e você pagar imposto para sustentar tudo isso então aproveita deixa seu like aqui deixa seu comentário muito obrigado por você estar aqui inscreva-se no canal ative o sininho e continue aqui para que você receba e saiba sobre mais análises de política e marketing político muito obrigado e tchau tchau